Salve, bom dia mais um vídeo do meu canal Gente, o vídeo de hoje, como vocês viram pelo título Vim trazer o Spy Day pra vocês Gente, vou pintar meu cabelo de novo Porque esse vermelho já desbotou Não sei se pode, mas eu vou tá pintando A Carolina vai pintar o dela também Então vai ser tipo assim, o Spy Day de cunhada Ela vai pintar o dela de preto azulado O meu, vou pintar de vermelho Depois ela vai passar umas máscaras na cara Não umas máscaras ontem, gente, pra parcela Então não vai tá passando na cara Fazer um Spy Day bem completo, gente Eu vou gravar pra vocês arrumando o cabelo dela Que ela faz chapinha e escova O meu, vou gravar finalizando pra vocês Eu vou vendo o que dá nesse vídeo Espero muito que vocês gostem Se gostar, deixa o like pra me ajudar a divulgação do vídeo Se inscreve muito também, fala alguma coisa, Carolina Se inscreve muito no meu canal Que nós podemos até trazer mais vídeos aqui Fazer esse Spy Day Olha como é que tá meu cabelo, gente Precisa pintar, vai precisar a cor Gente, nós tá gravando um sharing lá pro nosso Instagram Pro meu Instagram, né? Que a Carolina, não sei se a Carolina tem vontade de gravar pro seu Olha, então a Carolina pode gravar pro dela Gente, eu gravei lá pro meu Nós tá gravando ainda Meu Instagram vai tá aparecendo na tela dela também Então vocês vão lá seguir nós Pra vocês acompanhar o challenge nosso pesadão lá E é isso, gente Agora eu vou pintar meu cabelo Mostrar pra vocês tudo direitinho A tita que nós vamos usar Pra pintar o dela Pra pintar o meu O meu eu vou pintar de vermelho Pra ele ficar bem mais vermelho Só que eu não vou dar na louca De ficar, tipo assim, pintando ele Lavando umas cinco vezes no dia Que eu sou meio doida da cabeça E o dela vai pintar de preto azulado Você já pintou de preto azulado, né? Já Já pintou Eu também pintava o meu De preto azulado Mas agora eu pinto de vermelho E é isso, gente Vamos pro vídeo Roda a vinheta A dona tá perigo Ela quer correr perigo Roda a vinheta Runaway Don't go I'm in hell Might as well Just go Who's in track Don't take my soul I'm in first Too too late You slow Yeah Topas had a weapon They don't skin gon' freeze All the other guys Ain't really built like me They got janky motives Don't know what they want They keep blowing smoke But I keep it blind Got these blue faces On my plate I can't get on Yeah Brand no sweater Going with the ones Don't lace them on Had a hitter All that What you doin' With that dirt You know that I do You reckon Never goin' dark I've been losin' sleep Over dumb shit Better add to function But I couldn't go function I've been with my bows Had to get up on some wrong shit You ain't brush your paper Then I'm call up on my phone Bitch I had to put my tie to the side I know that the timing ain't right Come back when you make up your mind Yeah So my focus And I'll put it on the cash And my brothers We got early I'm going to wear That was hot That's a big part of the show Look on the baby That I made That I made I took the cab That I made Yeah That's cool Fantastic You know That's cool How did I say that That what I made today You did that That's cool That's cool ali, vou esperar ela acabar de misturar pra nós pintar ali de fora, eu vou pôr o negócio ali de fora vou pintar o cabelo dela ali de fora, porque o cheiro é muito forte, e depois assim que eu acabar de pintar o dela, eu já vou pintar o meu também mas as pontas, minha mãe tá ocupada ali, aí minha mãe não pode pintar pra mim mas dá pra pintar essas pontas só também dá pra ir passando pra mim, nos lugares onde precisa aqui pra ficar muito mais, tipo assim cheguei, o meu é só uma tinta de novo, gente, porque eu sou pobre, tinta é cara, essa tinta que eu compro essa é, quanto que foi? essa é 20 reais sem água oxigenada agora a da Corina foi 11,90 não foi? ainda bem, imagina pagar 40 real dá quase o mesmo resultado e é isso, gente aí eu vou pôr os negócios ali de fora, o trepé ali pra vocês verem, ó dá até pra me pôr ele com a luz hoje porque eu tô com extensão aqui tá pra gustar a zona que a gente faz gente, a Corina acabou de lembrar que vem luva no negócio dela então já que é gostinha então vai dar pra usar um no meu e no dela aí eu vou tirar a luva aqui colocar na minha mão pegar uma piranha também e vou passando não tem pincel mas eu vou passar direitinho pra ficar bonito, tá gente? não vou raiar não Deus o mais ruim é colocar essas luvas complicado se fodeu estamos aqui agora pra pintar com beleza, caroleta até com uns cachinhos aqui, gente, ó e agora eu vou lá, né, gente vou que eu falo muito na água porque senão o vídeo vai ficar muito mal que eu tenho que pintar meu cabelo tenho que arrumar uma taruleta e tenho que arrumar o meu passar mais que o nosso rostinho e é isso a juva nem como a minha juva não, gente o meu paint rock eu já achei não E aí 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 Gente, agora eu vou pintar o meu cabelinho Pra minha tinta Tá com inveja, mãe? A minha parece que ela é em creme, né? Uhum Que espumada, sei lá Mas eu acho que ela é em creme Não sei, coloração hidratante Deve que ela, tipo assim, é mais hidratante Gente, agora eu vou tacar água oxigenada E assim que a caroleira vai pintar pra mim Assim que ela pintar, nós já vai passar O negócio na cara Se marcou o tempo, né? Marcou, né? Nós deixa umas meia hora 45 minutos, eu acho que é o tempo que deixa, né? É, isso não é nem lustre Aí depois dá pra passar o negócio na cara Deixar o tempinho Aí depois nós já tira tudo Eu já vou tomar um banho, né? Não sei Não sei descrematizar da Carolina, mas eu vou tomar um banho Vai tomar banho, Carolina? Vai também? Deixar o banho pretinho Vai ficar preto e vermelho Vai também? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto